É, eu sei que aqui talvez alguém conheça o poeta G.C. Quirino Eita, quem é que não conhece? Eu vou dar uma coisinha pequena Parafuso de encargo de cerveja É o primo dela? Primo dela Prazer, viu? É um poeta excepcional Uma coisinha pequena Parafuso de encargo de cerveja Agora, pra quem não conhece Parafuso de encargo de cerveja É difícil demais de encontrar É um parafuso que tem duas roscas Uma interna, outra externa Que é difícil de encontrar Mas nessa bodega que o poeta descreve Tem esse parafuso E ele diz mais ou menos assim Tem uma placa de fã encardida A bodega da rua enladeirada Meia dúzia de portas arqueada E uma grande engazeira na esquina A ladeira pra frente se declina E a calçada vai reta, nivelada Forma palmo de altura de calçada Hoje em dia de feiro com o negueiro Faz comércio, rasteiro e barateiro Com a senhora de lua amarela Se espalha uma coxa de mangalha É cabrecha, é cangalha, é peixeira Urupema, pilão, desnatadeira Candieiro, cabaço, afimador Enxaleque, funheira, molador Carataca, bisaco, alguidado Pé de cabra, chucalho e dobradiça Se olhar de uma venta, uma doidiça É capaz de uma doida e se doidar É bodega sordida, cor de giz Sordimento sordido, grande efeito Meia dúzia de frasco de confeito Carroçé de açúcar dos guris Que era o zene, sim, encontra nos barris Onde a gata, a mamenta, a gataiada Sacaria de bocas arregaçada Gargarejo de milhos e farelo Dois ou três tamburetos em fra gel Por conforto de toda freguesada Num balcão de madeira descascada Duas por indivíduos são no vitrine A de cá, mas parece magazine Com cartela e perfume de leque Brilhantina, safada, colivete Sabonete, batonete, trepado Filizola, balança bem ao lado Com seus pesos e prato reluzente Dá a justeza de peso a toda gente Convencendo freguês desconfiado A outra vitrine é de pão doce É tareca, ciquilho, cocorote, bolo, broa Filacha de pacote, bolo fofo e jaú esparafado Um porredo encerrado e lapidado Faz o peso pro maço de papel Onde se embrulha de tudo a granel E por baixo se puxa uma gaveta Onde se desembainha uma caderneta Do freguês pagador e masculino Prateleira são tábuas engebrada Com caibos divinos de escora Tem também um secol da Sá Senhora Um jarrinho de laço de louça bem ao lado Um trapézio de frango desareado Um geral de manteiga de ladrão Encostado no balcão Um caneiro impicando uma lapada Passa as costas das mãos pela bençada Tem cabide de copos pendurado Um burral de cachaça de conhaque Logo ao lado se vê carne de charque Pira gosto dos goles caneado Pelotão de garrafa bem fardado Nas paredes dentro dos cachotes Tem rubia de fumo dando um bote E o trichete enfiado no salão E o bonequeiro despacha o artesão Com parafuso de cabo de serra Obrigado, obrigado